A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demo-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na noite dessa quarta-feira ocorre no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Tocarmo o show de solidariedade. No evento irão se apresentar os músicos de Tapes, Marcos Vigolo e Grupo Quinto Banancial, Grupo Expresso Nativo, Clarice e Braulino, Grupo Estouro de Tropa, Celso Garcia e muitos outros. A entrada do evento é um quilo de alimento não perecível ou material de limpeza. Haverá ainda a possibilidade da doação de R$ 2,50 para o ingresso. O evento visa ajudar as famílias atingidas pela cheia da Lagoa dos Patos e começa às 21 horas.